Olá, muito boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. Você sabe que esse é um programa de utilidade pública que a TVE leva ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, até às 7 horas da noite. E a gente está aqui na TVE, nesse horário, para responder sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então, vocês podem mandar as perguntas de vocês para cá, que a gente vai respondendo para vocês durante toda a semana. Tem também os dias em que nós representamos direito imobiliário aqui no programa. Mas, a gente sempre avisa, olha, semana que vem tem direito de imobiliário. Então, vocês podem mandar as perguntas para a gente, tá bom? Vocês podem perguntar através do telefone que é o 3230 1530. Podem perguntar através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Através do nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, se vocês preferirem, podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Perguntem, mas perguntem bastante. A gente tem muitas perguntas aqui. Tantas que elas ficam acumuladas, às vezes, de uma semana para outra. E a gente vai respondendo na medida do possível. Só peço que vocês não fiquem bravos comigo, porque nem com os advogados que vêm aqui, porque nem sempre a gente consegue atender a todas as perguntas que são feitas. Hoje, por exemplo, é dia da gente tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no estúdio, mais uma vez, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Doutor Paulo Dias, sempre vem acompanhado o doutor Diego Paim. Mas vocês vejam a importância das pessoas, dos advogados, a qualidade dos profissionais que a gente traz aqui, que o doutor Diego hoje está em Santa Rosa, fazendo uma audiência lá sobre justiça do trabalho de um cliente no escritório deles. Vejam vocês a importância que tem as pessoas que participam desse programa. Que bom, tomara que saia tudo bem na Santa Rosa. Atendendo a toda o Rio Grande do Sul, na Machado, graças a Deus. Que coisa boa. Então tá, doutor Paulo, lembrando a vocês que nesse sábado, a partir das 5 horas da tarde, eu vou estar autografando um livro chamado Desmiolados, lá no Novolaria, na Cafetaria Mr. Pickwick, a partir das 17 horas, Os Desmiolados. Tem contos meus, que eu escrevi, que estão ali, são bem bonitinhos, vocês vão gostar. Estaremos lá te prestigiando, Machado. Doutor Paulo já confirmou a presença dele a ele, doutor Diego. Que bom, vamos tomar um café juntos. Tá bom, vamos deixar assim, né, doutor Paulo. Vamos para as perguntas, então. A primeira pergunta é de uma telespectadora aqui de Porto Alegre, que pede para não ser identificada. Então, a anônima aqui de Porto Alegre, ela diz que trabalha num supermercado e não tem folgas todos os domingos. Já falei com o meu chefe e ele disse que está tudo certo. E ela quer saber, doutor Paulo, se a empresa pode fazer isso. Certo, é uma... Uma anônima. Uma anônima. Bom, então respondemos anônima que sim, a empresa, ela pode fazer isso sim. A lei estabelece que a folga, ela deve ocorrer preferencialmente aos domingos. Mas isso não é obrigatório, anônima. Porque ela pode acontecer também ao longo da semana. Existem algumas categorias, existem alguns serviços, como trabalhadores em restaurantes, supermercados, cinemas, entre outros, em que a empresa, ela faz uma solicitação prévia ao Ministério do Trabalho, para que esses trabalhadores possam trabalhar tanto em domingos quanto em feriados. Nessa situação, a folga ocorre do meio da semana, sem problema algum. Em relação, anônima, às folgas, né, sempre uma folga é maravilhosa, né? Não, Machado. E justamente elas existem para que o organismo, tanto a questão orgânica quanto mental, ela possa ser reabastecida, reestruturada. O organismo precisa de um descanso. Então, a folga semanal é de, no mínimo, 24 horas. Então, que é o tempo necessário para que a pessoa possa descansar. A cada sete dias, seis trabalhados e um de descanso. Então, todas aquelas situações, anônima, que tu trabalhares mais de uma semana, mais de sete dias, a empresa estará incorrendo num erro e pagará em dobro o descanso semanal remunerado. A pergunta dela, doutor Paulo, passa a ser uma pergunta minha também, porque ela fala aqui que ela não tem folga todos os domingos. Folga no domingo, normalmente, às vezes, é bom porque uma mulher que é casada, por exemplo, tem o direito de ficar com o marido, com os filhos. Ter a sua vida social. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Por isso que, dependendo da área que ela trabalhar, que nós acabamos de falar dos serviços, como restaurantes, shoppings, cinemas, entre outros, existe na norma coletiva uma autorização prévia que o Ministério do Trabalho dá para que eles trabalhem no domingo e folguem na semana. Mas, normalmente, se fazem escalas para que esse trabalhador folgue um ou dois domingos ao mês. Pois é. Que é justamente para ter o convívio familiar, não é, Machado? É. Eu acho que aí é uma questão de bom senso, não é? Do empregador, juntamente com o empregado, vai lá e acerta, olha, esse mês tu vai ter uma folga no domingo. E é o que realmente a gente verifica no dia a dia, Machado. Pelo menos um domingo por mês é respeitado. A dona Sônia mora na cidade de Lajeado. Ela pergunta o seguinte, as férias coletivas são descontadas do período de férias individuais de cada trabalhador? Sônia, né? Sim, Sônia. Se a empresa der 20 dias de férias coletivas, onde toda a atividade da empresa pare, tu parará também durante 20 dias e esses 20 dias serão descontados das tuas férias e tu terá apenas 10 dias de férias individuais. Então, 20 coletivos mais 10 individuais, completando os 30 anuais, sem problema algum. Sim, porque se tivesse, se isso aí não contasse, a pessoa ia acabar tendo 50 dias de férias? Alguns clientes às vezes nos perguntam, sim, mas, então a empresa organiza as férias da maneira que é boa para ela? Sim. É, claro. A concessão das férias é de uma forma que seja harmonizada o período que seja bom para a empresa. Sendo que as férias têm que ser avisadas com 30 dias de antecedência para que o trabalhador possa se organizar para usufruir das férias. Poder programar uma viagem, alguma coisa assim. Doutor Paulo, isso aqui é uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que muita gente tem curiosidade, quer saber, às vezes não pergunta, mas vamos aproveitar a pergunta do Lúcio, que mora aqui em Porto Alegre, no bairro Passo da Areia, e ele quer saber o seguinte, como são calculadas as horas extras noturnas? Que bela pergunta, Lúcio. É verdade. Parabéns pela pergunta. Porque envolvem dois adicionais, né? Lúcio, o artigo 73 da CLT, ele disciplina o adicional noturno. Então, o adicional noturno, ele é um plus salarial, ele é um adicional ao salário, entendendo-se que todo o trabalho, analisando os trabalhadores urbanos, né? Todo o trabalho efetuado a partir das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, ele é considerado noturno. Ele é um trabalho mais desgastante, Machado. Justamente porque a noite, a noite ela vem na contramão do ritmo biológico, do biorritmo do ser humano. Então, as pessoas normalmente estão mais cansadas. Tanto que a hora noturna, ela não é uma hora, ele é uma hora reduzida. Tem uma redução de 7 minutos e 30 segundos. Então, a hora noturna é 52 minutos e 30 segundos. Exatamente por conta do desgaste que o trabalhador sofre em trabalhar no horário avançado. Então, existe um adicional mínimo que a lei obriga, que é de 20% para quem trabalha a partir das 22 horas. Até as 5 horas do dia seguinte, trabalhador urbano. Em fazendo horas extras, esse trabalhador, além dos 20%, ele terá um acréscimo de, no mínimo, 50%, que é hora extra. Então, somam-se esses dois adicionais. De novo, estou eu aqui colocando o meu pitaco aqui no meio, sem saber, que eu gosto muito de saber, eu acabo até ajudando a esclarecer algumas pessoas. O trabalhador que entra, por exemplo, o horário dele é da meia-noite, são 8 horas por dia, sei lá, 7 horas, da meia-noite às 8 da manhã, vamos dizer. Esse é o horário dele. Mesmo assim, ele tem direito a todos esses adicionais que o senhor acaba de falar. E ele tem direito a todos os adicionais, Machado. Que bom. Perfeito. É porque o trabalho noturno é desgastante. Ele é extremamente desgastante, por isso que ele é melhor remunerado. Está certo. Tanto que tem muita gente que trabalha um pouco à noite e depois perde para passar para o dia. Perde para passar para o dia. Aí vem outras perguntas que os nossos clientes nos fazem. Trabalhei à noite recebendo o adicional noturno. E o meu patrão me passou para o dia e eu tive um decréscimo salarial. Claro. Isso pode? Sim, pode. Porque, na verdade, é uma alteração contratual do turno da noite, que é um turno pior para a saúde, com um turno mais benéfico que é o do dia. Ah, mas eu tive redução salarial. Não. Tu não teve o adicional no turno, que é dado por conta desse desgaste. Então, não houve prejuízo para a saúde, porque o trabalhar durante o dia é mais benéfico para a saúde. Isso é mais ou menos como dono de restaurante e cobra o governo artístico. Ele diz assim, poxa, mas eu gasto lá mil reais por mês com o artista. Não, ele não gasta. Quem paga é o cliente. Quem paga é o cliente. Exatamente. É só ele que separa o dinheiro. Ele tem um benefício em trabalhar durante o dia bem maior que a noite, além de conviver com a família. Está certo. A próxima pergunta é do Júlio, que mora na cidade de Viamão. Trouxe um atestado médico justificando a minha falta de trabalho e meu chefe descontou de do descanso semanal remunerado. E o Júlio quer saber se isso está correto. Júlio, é claro que não, né, Júlio? Como é que a empresa vai te descontar, Júlio? Se o atestado é válido, é atestado, né? Ele não há nada em que mexer na tua remuneração. Então, o atestado não afeta em nada o teu descanso e nem o prejuízo ao salário. O que? Nada. E o... Tem empresas que se negam a receber. Se negam a receber o atestado. O atestado, exatamente. Poxa vida. Me diga uma coisa, se eu trabalho numa empresa normal, assim, numa empresa de prestação de serviço, sei lá o que que é, e levam um atestado médico que eles não aceitam. Eles não são obrigados a aceitar? Machado, a empresa é obrigada a aceitar o atestado médico. Existem dois fatores que podem levar a empresa a não aceitar o teu atestado médico. Um, se ele for falso. Então, tá, mas como é que vai se identificar um atestado falso? Puxa vida, é muito simples. Às vezes tem atestados que são grosseiramente alterados. Então, o trabalhador, alguns trabalhadores puxam uma perninha, eles tentam emendar, em vez de três dias, eles põem um na frente, treze com uma caneta de outra cor. Tem atestados que são grosseiros. Então, se o atestado, ele for falsificado, visivelmente, a empresa pode se recusar. E na dúvida em relação à doença do trabalhador, pode-se solicitar uma junta médica. Que é dois ou mais médicos, juntos, questionarem aquele atestado. Então, são as duas possibilidades que a empresa teria. Então, tá, quem tá doente, tá doente. Quem não tá doente, nós ficamos inventando aí, porque daqui a pouco acabam se prejudicando. O Jorge mora no bairro do Lamy, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, doutor Paulo, se o empregado é obrigado a fazer horas extras. Jorge, é claro que não. Obrigado a fazer horas extras, se o teu contrato não diz nada sobre isso, logicamente que tu não é obrigado. O que que ocorre? Muito antigamente, os contratos de trabalho, eles não tinham cláusulas em que o trabalhador se obrigasse às horas extras, caso a empresa precisasse. E aí, vinham as pendências judiciais, olha, eu fui contratado com algumas condições e elas foram alteradas. Artigo 468 da CLT. O que que acontece? Hoje, todos os contratos de trabalho, eles preveem que o empregado, caso a empresa precise que ele faça horas extras, ele vai fazer numa boa. Desde que essas horas extras não superem as duas horas extras constitucionais. Ou seja, no máximo, duas horas extras por dia. Ou seja, dez horas extras, dez horas trabalhadas por dia. E a empresa tem que pagar essas horas extras também? E a empresa tem que pagar as horas extras. E se for à noite, tem que ter adicional? E se for após as 22 horas, também. Aí, Machado, tem aquela outra questão. Então, as perguntas são interessantes porque delas surgem outras, né? Claro. Tá, mas se a empresa, além das duas horas extras por dia, ela diz que precisa do meu trabalho e eu trabalho quatro horas extras por dia. Pô, tá fora dos limites da Constituição. Mesmo assim, nada impede, aliás, é uma obrigação da empresa pagar essas quatro horas extras. Por bem ou por mal. E o empregado aí tem a obrigação também de fazer quatro horas extras? Se ele tiver condições. Se ele tiver no contrato e tiver condições, não seja lesivo. Por exemplo, Machado, uma mãe que tem o seu horário contratual já estabelecido desde o início e ela busca o seu filho na escola, na creche, enfim. A hora extra, vamos supor que uma hora extra não implicaria num prejuízo. Mas que mais do que isso, pudesse trazer um prejuízo dela não conseguir buscar o filho na escola e não tivesse quem o fizesse. Então, é uma alteração contratual lesiva. Ou seja, é inválida essa hora extra. Tá bem. A dona, olha o pessoal, eu vou estar botando aqui. A dona Mônica do Jardim Leopoldina, que mora aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte. No caso de consulta de rotina ao ginecologista, a apresentação do atestado garante que as horas não sejam descontadas? A empresa pode recusar o atestado? É uma pergunta parecida com a que vocês acham naquela hora. É, exatamente. Mônica, o que que acontece? Uma consulta ao ginecologista, ela pode ser uma consulta de emergência e ela pode ser uma consulta de rotina. O que que nós aconselhamos para os nossos clientes e para todos os telespectadores? Que quando a consulta for de rotina, tu tentar encaixar o horário dentro das possibilidades do médico para que esse horário da consulta seja após o expediente de trabalho. Tá, mas e se o médico não tiver essa disponibilidade de agenda? Bom, aí tu vai consultar e por uma questão de bom senso a empresa vai aceitar esse atestado. Tá, mas se a empresa não quiser aceitar esse atestado? A empresa vai ser obrigada a aceitar esse atestado. Porque é saúde. Aí é obrigado. A empresa é obrigada a aceitar o atestado. A empresa só não pode aceitar o atestado nessas duas hipóteses que eu já falei anteriormente. Sim, claro. Se o atestado for falso ou se houver dúvidas sobre esse atestado, em que uma junta médica decida junto. Aí se discute uma terceira opinião ainda. Ah, e normalmente agora, isso, estou dizendo agora, porque no meu tempo, no Maimoros não havia isso. Eles dão um atestado do tempo em que a gente esteve no consultório, né? Sim, de comparecimento. De comparecimento, é um atestado de comparecimento. Esteve em atendimento médico das 8 às 10, por exemplo. Aí a pessoa que se vira para chegar no emprego... Um atestado de comparecimento, ele não é um atestado médico, mas... Não, não libera do dia. Ele não libera do dia. Libera daquelas horas em que a pessoa se vira. Daquelas horas. Então, é questão de bom senso. Então, se a consulta foi pela manhã e foi das 8 às 10, por exemplo, das 8 às 10, aquele atestado, ele atesta para o empregador que o funcionário precisou consultar dentro daquele período. Dentro daquele período. Passado o período, porque tem gente que vai embora para casa. É. Então, é dado justamente uma falta ao trabalho. E é descontado esse dia inteiro. É. Existem também alguns que dizem que esteve em consulto durante o período da manhã. Aí, libera a manhã inteira? Liberaria a manhã inteira. Está bem. É que o atestado de comparecimento, ele é específico. O João Carlos, que não sou eu, embora eu seja João Carlos, mas é um outro João Carlos aqui, meu xará, que mora aqui no sul do estado, aqui em Pelócia, ele pergunta o seguinte. Minha empresa recebeu o atestado, olha, vocês estão falando de atestado bastante aqui. Bastante atestados hoje, olha. Minha empresa recebeu o atestado que eu entreguei e descontou um dia de trabalho. E agora o João Carlos quer saber o que ele pode fazer. Bom, João Carlos, o que eu vou te dizer, além de que isso é um completo absurdo? Totalmente ilegal a atitude da empresa, repreensível, arbitrária, e isso acontece mais do que se imagina, Machado. É mesmo? Mais do que se imagina. Existem algumas empresas, alguns patrões, ou chefes, ou supervisores, que pegam o atestado e dizem, olha, para mim isso aqui não tem valor nenhum. Aí o cliente me liga, nem pensava em ajuizar nenhuma ação trabalhista, o que eu faço? Então nós vamos dar a orientação para ti, João Carlos. Pegue sempre, entregue o atestado para o teu chefe e pegue o recibo. O que eu recibo? Tira uma cópia do atestado e pega um protocolo, um canhoto, uma assinatura, uma rúbrica, pode ser, que o teu chefe ou o RH da empresa recebeu. Qual é o problema de pedir isso? Nenhum. Nenhum. Ou seja, tu estás informando a empresa que tu te ausentou do trabalho por motivo de doença, e a empresa, recebendo essa explicação, essa comprovação, ela dá um ok, um recibo, de que eles estão cientes daquilo ali. Então, tá, e se não adiantar a tua argumentação? Aí eu sugiro que tu tire cópia, pegue esse recibo e mande um e-mail para a empresa, por escrito, com a cópia daquele atestado, pedindo que eles te restituam aquele desconto indevido. Tá certo. Se mesmo assim o problema persistir, procure um advogado e ingresse com a ação trabalhista. Porque normalmente, Machado, a empresa que faz esse tipo de irregularidade é que nem um iceberg. Tu só está enxergando o cume do iceberg, mas abaixo da água tem um mundo de outras irregularidades que vão aparecer. E ela não faz só com um, ela faz com todos os empregados? Faz com todos os empregados. A dona Priscila, ela mora aqui em Porto Alegre, no bairro ali perto do aeroporto. Desculpe, ela diz que foi contratada para trabalhar em uma empresa seis horas por dia, em escala seis por um. Sem mais nem menos, a empresa me mandou assinar um termo auditivo ao contrato de trabalho, e agora tenho que trabalhar oito horas por dia, em escala seis por um, ganhando o mesmo salário. E a dona Priscila quer saber se isso aí está correto. Priscila, a tua pergunta, ela vem de encontro com o que nós já tínhamos respondido anteriormente. Isso se chama alteração contratual lesiva. Artigo 468 da CLT. Ou seja, tu foste contratada para trabalhar seis horas por dia e unilateralmente a empresa alterou a tua jornada para oito horas, fazendo com que tivesse uma carga de trabalho maior pelo mesmo salário. Isso é totalmente ilegal e esse termo auditivo não tem o mínimo valor jurídico. Orientação, guarde o contrato original, guarde o contrato, o termo auditivo, que ele não tem nenhum valor, e caso a empresa insista nessa política, procure um advogado trabalhista e entre com uma ação trabalhista. Como é que as empresas fazem umas coisas dessas quando sabem que estão erradas? Porque talvez, de ser empregado, um reclame... Porque poucas pessoas reclamam, Machado. Poucos trabalhadores reclamam. Existe uma cultura de que botar na justiça é algo errado, é algo imoral ou algo que tu esteja pedindo aquilo que tu não tem direito. E, na verdade, assim, nós sempre recomendamos que as pessoas busquem a conciliação, o bom senso, a conversa, mas nós temos que lutar pelos nossos direitos quando temos eles violados. Está certo. Então, toda alteração contratual lesiva, ela é totalmente inválida e isso acontece mais do que se imagina, Machado. Estamos chegando ao final do programa. Eu quero, antes de mandar pedir desculpa a vocês pela minha voz. É um medicamento que eu estou usando, eu já estou bem, graças a Deus estou muito bem, mas estou usando um medicamento que me prejudica um pouco a voz. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço, Machado. Dê um abraço para o doutor Diego, por favor. E sábado nos encontramos lá no Mr. Peek Week. Com certeza. Estão todos convidados a... Vou autografar um autógrafo. Muito prazer, um livro para o doutor Paulo. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E amanhã eu estarei de volta aqui às seis e meia. Vou conversar com o doutor Santini sobre o direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. E amanhã eu estarei de volta.